As imagens mostram os coletores de lixo trabalhando, ao mesmo tempo dançando e fazendo brincadeiras pelas ruas da cidade. O vídeo viralizou na internet. Toda essa brincadeira aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado. Os caras, o John, o Marciano e o Ciro saíram desse jeito, dançando pela cidade. Quem teve essa ideia? Levanta o dedo. Por que você teve essa ideia? Ah, eu tive a ideia para trazer alegria para o povo, né? Nesse tempo aí de coronavírus, aí tem muita tristeza para a família, né? A gente quer invadir um pouco o povo na rua, né? Trazendo sorriso, né? Quem dançou mais? Ah, ele. Ele dançou mais. Ah, foi o Ciro? É, ele e eu, no caso, né? E onde vocês arrumaram essas roupas? A gente trouxe da casa dele, né? Na casa dele, da mulher dele, a gente trazia. Ficava dançando ele em cima do caminhão. Em cima do caminhão. Tá bom. Marciano, você dançou também? Pai, dançou um pouquinho, né? Mas foi bom, né? Alegria demais, né? Para nós aqui. Aí a firma também é uma firma muito boa, né? Dá para trabalhar muito bem, cegado. Só para trazer a alegria das crianças, né? Esquecer o negócio de coronavírus, sabe? Você tem que esquecer, rapaz. Tem que ser mais feliz, né? Na nossa vida. Assim, estamos com Deus e Deus é melhor, né? E quando vocês saíram pelas ruas, o que as pessoas falavam? Ah, falar que vocês estão bonitos demais, estão lindos. Eu disse, não, muito obrigado. E a nós fazemos que ficar só trabalhando de boa, né? Cegado, tomando a refrigerante que os povos dão. E agradecendo demais para o nosso serviço, né? E assim, é assim mesmo, destino. Vamos pegar a palavrinha do Cito também. Você que foi um que mais dançou, rapaz. O que você fez? Ah, estava recabando aí em cima do estril mesmo. Só porque o povo pedia para mim dançar, mas os meninos aí, a gente dançava, né? Só para alegrar mesmo. Aí a gente rebalava em cima do estril aí com molecais. Pode balançar, pode, pode balançar, pode balançar, pode, pode balançar. Só no tagadagadá, 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 tagadagadá. Eu disse, pode balançar, pode, pode balançar, pode balançar, pode, pode balançar. Só no tagadagadá, 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 tagadagadá.